Olá, seja bem-vindo ao canal, meu nome é Alexandre Neves e mais um vídeo tutorial do FreeCAD 3D Neste vídeo vamos fazer uma montagem através da modelagem dos componentes do conjunto Utilizando o posicionamento Vamos começar aqui utilizando a bancada parte design Vamos criar um novo arquivo Neste novo arquivo vamos fazer aqui um novo sketch, plano XY Vamos desenhar aqui um arco Vou colocar a posição dele aqui Não vou me preocupar por enquanto com dimensão Vou desenhar aqui um outro arco Só tomando cuidado para não prendê-lo aqui no eixo Vamos criar aqui uma condição de igualdade para estes dois arcos E vamos fazer uma linha Vamos criar aqui uma linha para os dois arcos Com esta linha eu vou escolher este ponto com este ponto E vou criar uma tangência entre eles A mesma coisa eu vou fazer aqui Vou pegar este ponto com este ponto E também uma tangência Vou criar aqui mais um arco É interessante você trabalhar desta forma para ele não perder referência E também colocar aqui este ponto preso ao eixo vertical Agora nós vamos pegar o outro arco Fazer ele aqui embaixo Vamos colocar desta forma Vou criar aqui também a condição de igualdade entre este arco e este outro arco Eu não fiz os três justamente para ele não perder referência Porque muitas vezes ele acaba perdendo referência quando a gente está desenhando Então eu já fiz dessa maneira Então eu já fiz dessa maneira Separado para poder ficar mais fácil E ele não perder essa sequência Vou fazer a mesma coisa aqui Criar uma linha Estes dois pontos vão ter uma tangência A mesma coisa aqui Estes dois pontos também uma tangência Vou fazer uma outra linha agora aqui na parte de baixo E vou colocar a restrição também aqui de tangência Entre estes dois pontos E uma tangência entre estes dois pontos Agora eu vou posicionar aí Colocando as dimensões Então como eles são todos iguais Vou colocar aqui este raio valendo 25 milímetros A distância deste primeiro raio aqui de cima Em relação a este raio Eu vou colocar uma distância vertical de 100 milímetros E a distância deste outro Em relação a origem Eu vou amarrar aqui como 125 milímetros Com isso eu já vou conseguir posicionar Essa linha de baixo aqui Ela vai ficar exatamente sobre o eixo horizontal Agora eu vou pegar estes dois pontos Em relação ao eixo vertical E vou criar uma simetria entre eles Onde esta distância deste ponto Onde começa aqui o raio Em relação a origem Vai ser de 75 milímetros Então aqui nós já temos o nosso esboço montado Aí Vou dar um close E vou preencher este esboço aqui Com uma espessura de 30 milímetros Feito isso Nós vamos criar agora Os furos Que a ideia é fazer o que? É fazer um componente aqui com três furos Para depois encaixar uma outra peça Já utilizando o posicionamento direto Então aqui Eu vou criar um novo esboço Nesta face E vou utilizar esta ferramenta aqui Que é a ferramenta de geometria externa Então vou selecionar aqui Estes três arcos Que nós já fizemos anteriormente No nosso esboço Vou pegar A ferramenta de círculo Vou desenhar aqui Um primeiro círculo Um outro círculo aqui E mais um Aqui Estes três círculos Vão ter mesmas dimensões Então vamos clicar aqui Marcar condição de igualdade Para todos eles Vou pegar este ponto Com este ponto Vou fazer uma coincidência Mesma coisa aqui Este ponto Com este ponto Coincidência E este ponto Com este ponto Uma coincidência também Com isso nós podemos Já fechar nosso esboço Se você quiser colocar A dimensão aqui Para poder Estabelecer E saber qual é o valor Aqui vai ser de 25 milímetros Vou dar um close E vou usar a ferramenta De furo Então na ferramenta de furo Eu vou definir aqui Como sendo 25 milímetros Essa furação Vou marcar aqui 25 milímetros Ele está marcando aqui Uma perfuração Que não é total Mas eu quero que ela Seja passante Então eu quero que ela Atravesse todo o corpo Então nós já fizemos A nossa primeira peça Com isso Como eu vou querer desenhar Fazer o meu Ou as minhas outras peças Posicionando Eu posso usar o que aqui Vou fazer uma coisa Que ainda não mostrei Como você pode atribuir Selecionar material Você clica aqui em body Você dá control V E aqui você pode Escolher o material No caso aqui Eu vou escolher um Latão Por exemplo Vou dar um Aceitar aqui Close Ele já colocou aqui Uma aparência Da peça de latão Vou esconder essa peça Agora Como? Vou selecionar o body aqui Barra de espaço Do teclado Ele desaparece Da nossa tela E aí Eu vou criar um novo corpo Então eu venho aqui Criar corpo Pode ver que ele adiciona Aqui um body 1 Vou criar um esboço Vou selecionar o plano XY E aqui Eu vou desenhar A peça Que eu vou querer montar Então eu vou querer montar Um eixo ali Naqueles furos Um eixo que tenha 25 milímetros De diâmetro Então eu venho aqui Ó Ferramenta de círculo Eu vou até posicionar aqui No próprio Própria origem Pra poder facilitar E vou marcar Essa dimensão Aqui como 25 milímetros Dou um close Vou extrudar Isso daqui Com 30 milímetros Então ele vai ter A própria espessura Da nossa Primeira peça Aqui na parte superior Eu vou fazer o seguinte Eu vou clicar aqui Vou criar um esboço E vou fazer A cabeça Desse pino Então eu vou selecionar aqui Na origem Aproximar Pra ficar mais fácil E vou Criar aqui Um círculo Que ele vai ter 35 milímetros Vou fechar aqui E vou preencher Com 10 milímetros Essa Essa cabeça do pino Agora eu posso voltar aqui Ó No body Nosso primeiro body E vou Barra de espaço Novamente Observa que a peça Foi criada Deslocada né E aí eu vou ter que Inserir aí Essa peça Nos furos Correspondentes Posso renomear Isso daqui Pra poder ficar Mais fácil Então eu vou dar Um nome aqui Para a nossa peça Vou chamar de base Seria a primeira peça E aqui eu vou dar E aqui eu vou dar um nome Para esse cara Que vai ser O nosso pino Feito isso daí Vou selecionar aqui Também Para poder Escolher o material O material dele Control D Venho aqui Material Eu vou escolher Isso daqui Como sendo Um cobre Um pouco diferente E agora nós vamos Fazer o posicionamento Desse pino Como eu vou precisar De mais de um O que eu vou fazer Vou posicionar Isso aqui primeiro Que maneira Vou criar um clone Dele ali Uma cópia Então cliquei ali Ele criou uma cópia Pode ver que aqui Está com o Body 2 Tá Feito isso Você vem aqui Em editar Posicionamento E nós vamos colocar Esse body 2 Na posição aqui Menos 75 Para X E 25 Para Y Que é exatamente A posição que está O furo Então ali ele já Posicionou Quando você faz isso Que você criou Um clone Ele não cria Clone do material Então você tem Que vir aqui Faz a seleção Control D E aí você pode Selecionar material Também ali Cobre Então está feito De mesmo material Agora eu vou pegar Aqui Esse Esse novo Esse novo Pino Vou selecionar Como pino Vou criar um clone Ali também E vou posicionar Ele na parte superior Então para poder Fazer o posicionamento Na parte superior Eu venho aqui Em editar Posicionamento Eu vou jogá-lo Para cima Então jogando Para cima O eixo Y Olhando aqui Na nosso cubo Nós vamos perceber Que ele está aqui Então ele já está ali Posicionado Como 125 Falta agora Posicionar Esse cara aqui Que seria O nosso Body 3 Vou aproveitar Aqui Control D E já vou definir Esse material Também aqui Como sendo Cobre E vou jogá-lo Para cá A posição Desse body 3 Vou aqui Editar Posicionamento Ele vai estar No eixo X Como 75 Milímetros E 25 Milímetros Em Y Dou um ok E aí nós vamos ter O posicionamento Dos componentes Aí Que compõem Essa montagem Exatamente No local Desejado Então Para você poder Fazer uma modelagem Utilizando Esse recurso É bem legal Porque você pode Ter ideia De como você vai Poder desenhar O teu conjunto Né Sabendo exatamente Onde você vai Poder localizar Cada um dos componentes Esse aí é o vídeo Espero que vocês Tenham gostado Se vocês gostaram Deixe seu like Faça a inscrição No canal Ative as notificações E até o próximo vídeo Tchau